Música Meu nome é Severino Gomes da Silva, tenho 77 anos, resido em Botirama desde 1979. Há muito tempo que eu não faço o exame de sangue. Além disso, eu quero ir para a nutrição também. A minha expectativa hoje é de ser bem atendido e sair daqui muito feliz. A Feira Saúde Mais Perto desembarcou aqui no município de Botirama, região oeste da Bahia, para trazer atendimentos de qualidade e serviços humanizados. Foram três dias de ação, mais de 12 mil atendimentos. Tivemos aqui os serviços de laboratório, consulta com nutricionista, atendimento de oftalmologia, exames de imagem, cirurgias aletivas, além da emissão de documentos e também o tratamento odontológico. É o governo do estado, Secretaria de Saúde, trazendo a saúde para mais perto da população. Então, às vezes, é o primeiro contato que tem com esse serviço, com o nutricionista, né? Aí vem com muitas dúvidas a respeito, então se faz realmente interessante. E é um público que realmente a gente tem o prazer de trabalhar. Estou satisfeito com a nutricionista e obrigado a todo esse povo que cuidou da gente, que está cuidando da gente. Venham outras vezes, nós precisamos de vocês aqui. Isso é maravilhoso para uma região que necessita tanto. A importância da feira, eu acho que ela foi uma coisa que trouxe muito desenvolvimento para o mutirão, né? Porque muitas vezes no hospital não tem, aí tem que deslocar para outras cidades. Então, essa feira caiu do céu, graças a Deus. Só tenho a agradecer pelo atendimento e pela qualidade que o pessoal está sendo atendido aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto